Cash Money AC Eles são melhor que essa daqui, não Como eu cheguei até aqui, sei lá Deixa o pico se atacar, vamo tomo tua, tá tendo um fator O que essa mina quer de mim, sei lá Bunda dela só falta me chamar Costumava nos nobar, hoje ela quer jogar Se eu deixo pra lá, tu volta a gente vê como tudo é pequenininha Quando era calor no pé nem olhava pra mim Hoje quando vem nóis decola, tu cola facinho Hoje chega pular pra fora quando vê os blindins É que nóis é o trampo mesmo e que se foda tudo Voando igual gavião, derrubando urubu Os paladour que pisa manso tem que tá azul Nunca foi fácil pra mim, mas sempre foi pra tu Ano que vem eu fico rico, uma hora a casa cai Faço hit vendo o quilo e tiro nota pra caralho Ainda trocam no Rolex, meu relógio em Paraguai Progresso vem de Sedex, o que vem fácil também vai Eu nunca ouvi essa caminhada de ninguém Se deseja bem pra mim, eu te desejo bem É melhor ter medo mesmo, nós é o trem Igual não tem, mas é o trem E ela sabe que eu sou envolvido, por isso ela tá comigo Na foto nóis tá bonito, pra inveja é só sorriso Então deixa o mundo girar, girar, girar Se pá volto pra buscar, mas é melhor nem me inspirar Então vamo fazer uma aposta, do vídeo tu não gosta Se eu sacar do placo de nota e fazer uma proposta Aluguei uma casa na costa, se quiser nóis encosta Nem parece que ontem queria me ver pelas costas Ontem escrevi um som, jurei era pra ser são som Acabou virando um hit, canetei mais um refrão Dispensa que tá mamão, vai arrumar nada não Quando tu fala de mim, tua mina decora meu som Então deixa o mundo girar, girar, girar E deixa os bucos se atacar, que nóis Vamo tumultuar Que se pá volto pra buscar, mas é melhor nem me inspirar Vesão melhor que essa daqui, não Quando eu cheguei até aqui, sei lá Deixa o riqueza dook, vamos tumultuar Tá tendo pra tudo, vai O que essa mina quer de mim, sei lá Punda dela só falta me chamar Costumava nos roubar, hoje ela quer jogar, isso eu deixo pra lá Obrigado